Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser num restaurante italiano, eu sou super fã de comida italiana, é novo aqui na Cajun, tem meio ano e tal, e além de ser um restaurante, ele também é impório, eles mesmos produzem as próprias massas, os próprios molhos, estou muito, mas muito curiosa. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like também, ative o sininho que eu tô terça-feira acesa à noite, tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, ó. E o meu cabelo não está nos melhores dias, ó, pra isso aqui, ele está no modo borogodó, não é todo dia, né, que a pessoa vai estar perfeita, gente, eu sou leonina, tá, não me dá graças a ele não. E também estou com bastante olheiras, enfim, é assim mesmo, tô com rinite, é normal, tá assim, né, mas bora lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.